A advogada Letícia Curado, de 26 anos, era funcionária terceirizada do Ministério da Educação e desapareceu na última sexta-feira, a caminho do trabalho. Marinésio Olinto, de 41 anos, foi preso no domingo depois que a polícia encontrou objetos da vítima em seu carro. O cozinheiro confessou o crime e indicou onde deixou o corpo, localizado ontem em uma tubulação de concreto na cidade de Planaltina. Ele disse que a jovem estava num ponto de ônibus quando aceitou carona e foi morta, asfixiada, ao tentar se defender de violência sexual. Letícia foi enterrada hoje. O criminoso também contou aos investigadores que matou outra vítima, Genir de Souza, de 47 anos, em junho. Ele disse ter dado carona para a mulher e que, após ter mantido relações sexuais, a estrangulou. O corpo foi encontrado dez dias depois, em Paranuá. Três mulheres prestaram queixa contra o cozinheiro na delegacia, afirmando terem fugido após tentativa de abuso durante uma carona.